Até eu terminar essa frase, o Brasil vai ter gerado nada menos do que 20 toneladas de resíduos sólidos urbanos. Esse é o nome técnico de tudo aquilo que é descartado numa cidade e que a gente costuma chamar de lixo. Restos de alimentos e plantas, embalagens plásticas, isopor, papel, metais, vidros, roupas e calçados, produtos eletrônicos, lâmpadas, pilhas e até remédios. Enquanto eu listava esses materiais, aquela conta lá do início subiu de 20 para quase 90 toneladas. Isso só no Brasil. No mundo todo, foram 2.300 toneladas de resíduos gerados nesse meio tempo. Você já entendeu, né? A gente está descartando materiais o tempo todo, sem parar e quase sem controle. Eu sou Fernanda Mena e esse é o primeiro vídeo de uma série sobre a crise do lixo em que a humanidade se meteu e os caminhos possíveis para sair dela. Eles incluem reduzir desperdícios, melhorar a saúde humana e do planeta e ainda gerar oportunidades de negócios sustentáveis, trabalho e renda. Mas, para isso, a gente tem que olhar além do lixo. Essa lógica do descarte é conhecida como economia linear, baseada na tria de extrair, produzir e descartar. Isso quer dizer que a gente extrai recursos da natureza para produzir algo que, em algum momento, vai para o lixo. Nesse processo, novas matérias-primas precisam ser extraídas para a produção de novos itens, consumindo dinheiro e energia, poluindo o ambiente, causando doenças e produzindo gases de efeito estufa responsáveis pela crise climática. Complicado. Mas a solução para esses desafios globais está numa mudança sistêmica, substituir o modelo linear por uma economia circular. Economia circular é aquela em que o desperdício de recursos dá lugar à eficiência no uso de matérias-primas e de energia, aumentando a vida útil de materiais e produtos e evitando ao máximo seu descarte. Os produtos são redesenhados de forma a ter uma vida útil mais longa, para que seja possível sua reutilização, recuperação ou reciclagem, e para que retornem à linha de produção ao final do seu uso. Alimentos e materiais orgânicos também voltam para a natureza por meio da compostagem, que gera adubos cheios de nutrientes. Numa economia circular, os resíduos são todos reaproveitados, e o lixo, chamado de rejeito, é só aquilo que realmente não pode ser reutilizado, recuperado, reciclado ou compostado. Quer um exemplo? A iluminação do aeroporto de Amsterdã, na Holanda, é um serviço prestado por uma empresa de lâmpadas, que fornece as luminárias e faz as trocas necessárias enquanto durar o contrato. Em vez de vender lâmpadas programadas para durar pouco, a empresa se responsabiliza pela qualidade e durabilidade das lâmpadas e pela reciclagem daquelas que forem trocadas. Quer outro exemplo? Uma empresa brasileira desenvolveu copos descartáveis feitos de mandioca, que são compostáveis e biodegradáveis, ou seja, não produzem nenhum rejeito, mas ainda não são produzidos em escala comercial no país. Mais do que economizar recursos, uma economia circular pode gerar trabalho e riqueza de forma sustentável. E para ela funcionar, consumidores, governos e empresas precisam estar todos envolvidos. A transição em direção a esse modelo de economia tem potencial para criar cerca de 6 milhões de novos empregos em todo o mundo até 2030. E enquanto você assistir a esse vídeo, o Brasil produziu 468 toneladas de resíduos.